Meus amigos, o Salmo 107, versículo 29 diz o seguinte Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas Esse é o nosso Deus Está com alguma tormenta na sua vida? Na sua família missionária? Não é pouca não Estou no meio de uma tempestade que é um furacão Então o Senhor Deus diz claramente que ele faz cessar a tormenta Diga a Deus, o Senhor que sabe fazer e faz cessar Eu te peço, faça cessar essa tormenta E as ondas que estão muito altas, tem onda na sua vida que está de 10, 15 metros Quem é que aguenta onda dessas? Nem tem esses transatânticos modernos, consegue A não ser cortando de lado Mas você vai suportá-las? Pode ser o seu fim Então pede a Deus, acalme essas ondas na minha vida Me dá aquela paz que Jesus Cristo prometeu E Deus vai dar para você E a partir de então, seus dias serão maravilhosos E você será bem-sucedido Veja essa pessoa que foi abençoada e eu já volto Eu caí num posto, machuquei tudo, partiu a orelha Agora há pouco tempo eu caí num pé de manga A cabeça que eu fazia assim Agora parou, né? Parou tudo agora? Tenho muita confiança em Deus, né? Deus curou o Senhor agora Isso eu não podia fazer A emoção é bonita, né pessoal? Não dá para fazer mais isso Mas Deus curou o Senhor agora Voltei para orar com você agora Pai, em nome de Jesus Eu oro por essas pessoas Determino a benção e digo Mal saia desta vida Em nome de Jesus E amém Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Amém O que é isso?